Por que você se deu conta, talvez relativamente tarde, né? É. De que era algo que você precisava assumir as rédeas da sua própria vida financeira? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo trabalho, né? O do Barsi também, que é poder compartilhar com as pessoas o conhecimento. Porque eu falei, cara, cansei de tomar uma bolada nas costas, é sério, velho. O dia que eu vi o saldo, aquele dia eu quebrei a fruteira da minha casa, é sério. Quando meu filho nasceu, eu falei, vou montar um negocinho, né? Para as crianças, quando fizer 18 anos aqui, vai estudar fora. É, eu fiz um... Quando eu vi o saldo do bagulho, meu filho por, sei lá, 11 anos, eu fiquei numa fúria, cara. Porque me venderam metade de um título de capitalização com seguro. Não sobrou nada. Eu falei, mas peraí que... Aí, a culpa é do otário. Aí que eu comecei a criar uma consciência de tipo, pô, peraí, me iludem muito. Não pode ser amigo de gerente. Nunca mais. Eu vou jogar real. Mas foi bom para eu despertar. Caiu a ficha, né? Na boa, a culpa é minha. Eu vou atrás. Eu vou agora olhar uma coisa que eu nunca olhei. E aí, eu acabei, de certa forma, gostando. Sim. Porque a gente não pode ficar só naquele nicho que a gente vive. Eu sou um cara que tem que estudar de tudo um pouco, porque eu trabalho com um programa amplo. Então, eu tenho que saber um pouco de esportes, um pouco de cada coisa. Mas, no lado pessoal, eu falei, cara, meu lado econômico, de economia, é zero. Sim. Como muitos brasileiros, né? Uma maioria, eu diria, né? Mais da maioria. Ninguém quer. Tem pessoas que não olham a salda conta porque vai doer o coração porque não sabe se vai ter. Exatamente. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Verdade. Mas esse despertar veio através de... Foi uma somatória de coisas que eu... E a pandemia também, do tipo... Pô, cara, sabe? Todo mundo se organizando. Eu sempre fui um cara economicamente organizado. Eu nunca fui de gastar tudo que eu tinha. Já é uma coisa de... Pô, errado. Como a minha barriga. Eu estou com a gordura. Sim, sim. Entendeu? Não é só na parte fisiológica, é para o cérebro ter um pouco dessa gordura. E eu falei, pô, eu lembro de ter aquela conta real universitária, lembra? Cara, 250 reais era o limite. Isso é velho pra caramba. Isso é velho. Caraca, era fax. Chegava o fax. Eu nunca errei ali. Então, assim, com pouco, eu falava, cara, não importa o valor. Pô, você tem que se virar. Que mentalidade, é isso. Só que, assim, ok, sobrava. Mas o que fazer? Gente, eu juro por Deus. Eu fiquei uns 15 anos. Otário, que burro. Se eu soubesse um pouco que a internet possibilitou isso. E teu pai também abriu a boca, né? É. O jacaré abriu pra falar, porque o jacaré nunca falou. Ficava sozinho comendo a porra. Não deixou nada pra ninguém. Agora. O jacaré quieto demais. O jacaré engordando uma porra. Pra um crocodilo. Eu não liguei, tu pô. Você não falou alguma coisa agora. Mas agora, compartilhando com as pessoas um pouco de conhecimento. O jeito que vocês fazem, muito didático. Obrigado. A plataforma, comecei assinando a GF. O mais, né? No celular. Peguei o ABC. Eu falei, cara, eu preciso... Na boa, eu comprei livros. Eu li o livro do seu pai, do Quintalão, lá. Pra inspirar também. Porque o livro é mais inspiracional, né? Pra eu entender. Eu não sabia o que era dividendo, gente. Cara, eu preciso aprender. Eu preciso... Não chega. Não aguento mais. Eu preciso... Eu tomar o controle do que eu faço com minhas coisas. Eu tinha aquela coisa do português. Família portuguesa. Tem que comprar imóvel. O que tem a ver, né? Tem gente se perguntando. O que teve esse cara aí, mano? Eu explico. Eu tô aqui representando vocês. Estão do outro lado. Sensacional. Tá certo? Me colocando aqui como o cara que acabou. Gente, eu tô de fevereiro pra cá. Devagar. Numa boa. Na paz. Entendeu? A minha primeira ação pessoal que eu fui lá e comprei. Graças a vocês. Eu comprei Banco do Brasil. Porque vocês estavam lá. Aí você... Pô, tava 40, agora tá 25 reais. Eu já tava pirando no negócio. Meu irmão, eu entrei no aplicativo. Na hora eu comprei. Era jogo do Brasil. Eu no jogo do Brasil. Então... Foi ali. Ali eu conheci vocês. Eu achei que vocês tudo eram irmãos. No final do barco. O nariz da luz igualzinho o meu. O nariz da luz. E ali eu comecei a... Comprei a ação. Comprei a Banco do Brasil. Comprei nada, gente. Comprei só pra saber qual é. Sim, sim. Eu comprei, sei lá, acho que a 28 ou a 29. Que beleza. Nunca mais comprei. 40? Não. Entendeu? Mas não vendeu também, né? Não, não vendi. Tem meta. Você tem meta nela. Não, não. Eu tô... Gente, é sério. Eu... Aí eu fui... Fui falando com vocês. Aí teve esse fatídico dia aí. Sim. Do programa que o menino lá falou que ele tem um programa. Então, falando de... Que o Bárcio fala que é perda fixa, né? Perda fixa. Eu falo prenda fixa. Vamos lá. Eu já mudei. Prenda fixa. E aí eu fui e comecei a cair dentro. Comprei livro. Eu tenho o curso de vocês. Assinei a GF Mais. Sim. Que é a plataforma. Pra eu entender. Porque eu ficava antes de ter a plataforma. Eu... Luiz, é sério. Eu ficava fazendo conta de tudo. Na mão, mano. Na mão. Triste. Aí eu falei. Isso aqui tá cansativo, hein? Aí surgiu a plataforma. Pra olhar os cinco anos. Que eu ficava somando aquilo tudo na mão, cara. E o valor, entendeu? Eu tava fazendo na mão, velho. Aí eu fui... Sabe? Mas era completamente desconhecido. Foi aprendendo. Foi evoluindo. Fui. Eu falei. Ah, então tem essa plataforma. Como você de casa que tá aí, né? Aprendendo a cada dia. E hoje eu tenho orgulho. Comprando o Taesa e... Tá tudo bem.